Fala aí galera, pera esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skywars Hoje eu escolho aqui no Skycraft pra jogar umas partidas E olha, eu escolho de coronavírus, galera Vou esquentar pra fazer que o pessoal não segue perto com a gente Acaso só falta com o mundo colocar a máscara Vamos lá 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 Ah! Espequeiro... Espequeiro... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.